Bom amanhã de sexta-feira, 21 de julho de 2023, estamos aqui na Avenida Filinto Miller em frente ao conhecido Mercado de Casa, Loja 1, Avenida Filinto Miller aqui ao lado do vereador Wagner Tenório, Silverado. Silverado, bom dia querido, o que está acontecendo aqui na Avenida? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui hoje com muita satisfação aqui hoje atendendo os pedidos, não só dos moradores também, de várias erradicações até mesmo com o Matheus do Mercado de Casa, que várias vezes nos solicitou uma faixa elevada. Hoje aqui com o cronograma da infraestrutura, conduzida pelo secretário Osmar hoje atendendo hoje os pedidos dos moradores aqui, alguns vizinhos também. Silverado, então explica para a galera, é uma faixa elevada em frente aqui ao Mercado de Casa, Avenida Filinto Miller, para dar mais segurança para a população. O sentido centro ao shopping, do outro lado da via também vai ter uma faixa elevada, né gente? Serão os dois lados, tanto lá de cá como lá de lado, dando mais segurança aos pedestres e mais segurança também aos ciclistas, motoristas e assim por diante. Então peço aí ao pessoal aí ter mais cuidado, né, desacelera mais um pouco porque hoje a gente tem que tomar nossas precauções, não é verdade? Começou a obra então na manhã de sexta-feira, Osmar está aqui do lado também. Secretário, qual o período aqui, quanto tempo vai ficar interditado hoje aqui essa faixa? Então nós vamos fazer em duas etapas, esse sentido agora no período da manhã, após o almoço vai estar liberado e após o almoço o lado oposto nós vamos fazer lá. Então aí vai ser alternado, né? Osmar é tão rápido assim, depois do almoço já está liberada aqui a faixa da Filinto Miller e aí nós jogamos para o outro lado então. Exatamente. Só sexta-feira. Exatamente, já foi planejado assim para não segurar o trânsito aqui na Avenida Filinto Miller. Tá bom Aguilar, obrigado Silveira, finalizando aqui, toda a obra traz um transtorno, né? Segurança aqui, dá um toque para a população. Como é que é? O maior cuidado dá o transitar aqui na Silveira, porque hoje essa obra é importantíssima, segurança para o nosso povo, mas tem que ter um cuidado a mais no trânsito. É isso aí, toda a população travagoense, quem estiver vindo lá do centro, sentindo ao bolenhar, ao shopping, tomar cuidado com o fiscal tema que hoje é essa manhã e a parte da tarde estará fazendo sim a faixa elevada para mais segurança aos nossos moradores, aos pedestres e também aos nossos motoristas. Um abraço a todos vocês, tudo de volta. Obrigado Silveira. Então só reforçando, pessoal, a parte da manhã é sexta-feira hoje, o pessoal está trabalhando aqui em frente ao mercado de casa, Avenida Filinto Miller, o trecho está interditado sentido shopping, sentido centro ao shopping, conforme o vereador Silverado e o Osmar Dias falou no período da tarde. Vai estar interditado do outro lado, que é o sentido shopping ao centro, mas no final de semana já vai estar com toda a segurança esse serviço aqui para a população. Só reafirmando, na Avenida Filinto Miller, em frente ao conhecido mercado de casa, Loja 1, toma cuidado, é só aumentar um pouco a tensão e evitar alguma coisa pior.